e reagindo conversando mais aqui para você do que de hora de que hora de memes gringos com este vídeo aqui ó mesmo comprar de memes né amaldiçoados Episódio 91 no canal o que ver o meme memes amaldiçoados vão conferir aqui vou ver se tá bom esses membros gringos aí tá que tem brasileiro no meio não sei vou ver aqui mas antes que a ver que está aqui tudo dia 7 horas 9 horas da noite também tamo todo dia no canal 2 às 6 da tarde ok escreve tudo aí tudo aqui na descrição manda onde mandar vídeos também e vão conferir aqui três leis um e praia oi oi e lá cheque mate e putz duas torres aí é foda bicho esse cara foi longe demais Pupa, poxa. Pupa, too. Oxe! Ah, não, não. É isso mesmo? Ah bich... enemies. Secai um banana. Quem começa uma conversa assim? Eu apenas assinei Desculpe, eu não quero te preocupar, eu sou Jay Oi, eu sou Tomara, bom te conhecer Se você não me dê seu número, eu vou levar minha própria vida Caramba, o show dessa merda VW, o carro VW Isso é em Brasília, não? Aí deve ser Infinito, mas infinito Ah, entendi Oito Entendi, entendi Não, velho Oito 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 quer ver que vai cair se quer viver de cada coisa ah Ah Explica essa veganza Oxe Mamaca Tô ligado nisso aí, aqueles docinhos, tá ligado? Esqueci o nome Caralho, desvidei dos caras Vamos combinar que esses memes gringos aqui foram loucos, hein, mano? Então, galera, isso foi Cursed Memes, que é uma beleza de compilação, né, de memes amaldiçoados Comentem, deixem esse vídeo aí no canal, vejam o meme Continuem mudando o vídeo lá para o seu sucesso E curte, né, vídeos de memes gringos Se quiser mandar mais, pode mandar à vontade lá No Facebook, Twitter ou Discord Vou deixar outro vídeo aqui, continuem assistindo E se veem nos próximos vídeos Até mais, tchau Falou aí, tchau